E mal começou a funcionar e o primeiro dos nove corredores de ônibus que serão implantados em Rio Preto já é alvo de críticas. Motoristas estão confusos por causa da falta de informação e os passageiros reclamam da falta de estrutura. Carros e motos circulando pela faixa exclusiva de ônibus e ônibus rodando fora da faixa. Com poucos dias da implantação dos corredores de ônibus em Rio Preto, muita gente ainda está confusa. Eu não sei se vai dar certo isso aí não, se o povo vai começar a andar lá, ou o ônibus também, às vezes o ônibus um ultrapassa o outro, não sei como vai ser. Quando eu passei por aqui tinha muito carro estacionado na via, está complicado. A Avenida Alberto Andaló foi a primeira a receber a faixa. Serão nove corredores no total, um gasto de mais de 50 milhões de reais. De segunda a sábado, das 5 às 8 horas da manhã e das 4 e meia da tarde às 7 e meia da noite, a circulação é exclusiva para os veículos de transporte coletivo. Fora destes horários, o trânsito é livre. Os motoristas aprovaram a mudança. Eu achei bem interessante, né, em relação ao trânsito vai melhorar bastante. De acordo com o projeto dos corredores de ônibus, todos os pontos devem ser cobertos e garantir algum conforto para o usuário. Além disso, as calçadas devem ter acesso para o cadeirante e guia para o deficiente visual. Mas em muitos pontos que vimos aqui pela Avenida Alberto Andaló, Só o que encontramos para mostrar que aqui é uma parada de ônibus, é mesmo a placa de sinalização. O modelo a ser seguido é este, construído em frente à prefeitura. Coberto com lugar para descansar, guia para o deficiente visual e acesso para o cadeirante. Embora não tenha sido ainda absolutamente concluídas as obras, Mas todos os corredores e todos os pontos de ônibus e transporte coletivo terão o mesmo formato e o mesmo conforto. Outra reclamação é sobre a sinalização. Alguns acham que ainda é insuficiente e algumas placas teriam sido instaladas atrás de árvores e postes, como esta. De qualquer maneira, o motorista deve ficar atento, já que a fiscalização e as multas devem começar no próximo mês. Prevê aí uma pena, desculpa, uma perda de sete pontos na carteira e o condutor ainda está sujeito, dependendo de cada situação, de ter seu veículo removido para o pátio. A previsão da Prefeitura de Rio Preto é de que até o fim de março do ano que vem, as obras de todos os corredores de ônibus sejam totalmente concluídas.